Não sei como foi, não sei como aconteceu Só me apercebi, quando o meu peito doeu Como podem dizer, como podem afirmar Se o amor é cego, porque amei por um olhar Podes querer, por ti vou lutar Tenho o meu poder, as armas para te conquistar Mas por ti mudar, eu juro que não vou Se me quiseres amar, amar-me-ás pelo que sou Acredito que isso irá acontecer Os dois lado a lado, juntos iremos renascer Nesse dia, loucamente apaixonado Nosso amor será presente, futuro e passado Os olhos e o coração, são dois amigos leais Se o coração está triste, os olhos dão logo sinais Mesmo assim, não vou desistir de ti Só vou descansar, quando me disseres que sim Só espero que o som que te estou a dedicar Te faça perceber e meu amor considerar Se não quiseres, vou ficar sem saída Perder este amor, como perder a minha vida Terminando, só quero saber a verdade E se vais ou não dar-me esta oportunidade Eu vou ficar aqui, eternamente apaixonado Esperando, que tudo bem tenha acabado